Olá rapaziada, amigos, visitantes, modelistas do Brasil Estas peças foram compradas pelo Cleverton, pedido 43 Ele é de João Pessoa, na Paraíba Vamos mostrar aqui, item por item O item PS85028 Está levando dois kits, dois joguinhos de peças São parafusos com arruelas BS903-052, embreagem com mola BS903-017 Vamos deixar junto aqui Está levando dois kits Carregador esquerdo e direito Vai com parafusos e buchas, que você vê aqui na imagem E aqui também, parafusos com as buchas BS903-014 Ball bearing, isso aqui é rolamento Rolamento Medindo 6 por 12 por 4 Vão duas peças BS903-087 Rolamento medida 12 por 18 por 4 Também são duas peças BS903-086 Rolamento medindo 5 por 10 por 4 Também duas peças BS903-012 Ring, hub, spin, tara Isso aqui são buchas também Medida 2 por 10 por 10 São quatro peças Junto com quatro pinos de aço BS903-016 Rolamento 10 por 15 por 4 Duas peças Então estes são os itens Que vão lá para o Cleverton Em João Pessoa na Paraíba Valeu Cleverton Qualquer dúvida Estamos aí à disposição E sucesso na montagem Do seu automodelo Qualquer dúvida Estamos à disposição Um grande abraço